Bom dia! Aí está a irmã Tânia fazendo plantinha de cebolinha. Olha que coisa mais linda. Que benção de Deus. Fale aí, irmã Tânia, YouTube. Pronto, pessoal. Aí a nossa leira de cebolinha. Aqui nós vamos plantar a cebolinha. Aqui nós vamos plantar a cebolinha de cima a baixo. Olha lá a quilometragem. Tem mais de 50 metros. Quase 50 metros. Eu fiz nas pisadas assim. E aí, pessoal? Já fui na roça dela. Olha, agora eu vou filmar ela. E ela me ajudou, minha companheira. Olha ela aí, plantando também. Já fomos na roça dela, já molhamos. Já desceu comigo. Agora está plantando comigo. Olha aí, olha. Ela que fez a planagem aqui todinha. Aqui dela só, olha. Já tinha feito o esqueleto, né? O forfamento. O forfamento ela fez. Eu fiz o forfamento. E ela fez isso aqui, olha. Olha essa planagem aqui, olha. Esse caminho aqui até ali, olha. Está vendo? É assim que nós vivemos aqui. No Delfino, no trabalho orgânico, numa roça produtiva de hortaliças orgânicas. E também na cooperação e o apoio, uma das outras. Porque sem o apoio pessoal, a gente não consegue. Sem o companheirismo, a gente não consegue. Porque a unidade só não dá resultado. A gente não consegue, não tem força. Mas com o apoio, a coletividade, nós vamos vencendo. Aqui, olha, esse beco aqui, que eu estou molhando aqui, olha pessoal. Essa valeta. Aqui eu vou plantar cana. Cana. E aí a cana ensombreia aqui um pouco. Quebra-vento ensombreia aqui também, né? Olha aí, eu vou plantar cana. Aqui, olha. É um quebra-vento de cana. Também, olha. Olha. De cana e... E... Como é o nome daquilo? Capim. Capim. Aí, olha. Eu vou plantando bananeira, plantando cana e um quebra-vento. Vou fazer outra aqui também no meio, olha, para plantar cana. Então, é assim que a gente vive e convive aqui na terra. Porque senão a gente não vence, né? Porque os obstáculos é grande e nós precisamos vencer. Então, está aí o nosso plantio. Depois nós vamos fazer, para mostrar para vocês, a plantação. Todinha aqui. Eu creio que eu vou plantar logo tudo aqui de cebolinha. E vou mudando logo a cebolinha, porque a gente vai fazer o PAA. Quem não sabe o que é PAA? Depois a gente vai explicar o que é, certo? É um trabalho de coletividade da Associação AMS, aqui do Delfino Bahia, onde nós cultivamos para a mesa da população, da comunidade sofrida, que não tem o que comer. Então, está aí a nossa divulgação do nosso plantio. Então, só alegria. E, olha, Jussara, fica em pé aí. Fui! Fui, pessoal! Fui, pessoal! E aí, Eva?